E olha, um milhão de turistas, é, é, estiveram em Salvador durante o carnaval, é, é, e o setor hoteleiro registrou um crescimento de 11% em relação ao ano passado. Veja na reportagem especial de Lara Linhares. Eles ainda estão por toda a parte. Nos principais pontos da cidade, encontramos turistas procurando o melhor ângulo, fazendo poses e muitos registros para não esquecer a sensação de estar na Bahia. Passamos dois dias de carnaval, os dois últimos dias. O que você achou? O que mais te marcou nesse carnaval? É, a alegria do povo. Muito, muito bonito de se ver, né? Esta italiana veio a Salvador pela primeira vez. Ela adorou o carnaval e se impressionou com a quantidade de pessoas nas ruas. Depois da folia, planejou uma viagem para Morro de São Paulo. Dados da Secretaria Municipal de Turismo mostram que um milhão de turistas estiveram em Salvador durante o carnaval. A taxa de ocupação hoteleira ficou em 89%, representando um crescimento de 11% em relação ao ano passado. E para muita gente, ainda não é hora de deixar a Bahia. No centro histórico, encontramos mais turistas. Esta família veio de Brasília para aproveitar o carnaval no litoral norte e só agora vai conhecer a capital. A gente gosta mais de passar em família, mais tranquilo, sem muita, muito mútuo, diríamos assim. É muita agonia. Embora eu goste do carnaval, mas é uma coisa mais tranquila, mais família. Este grupo de Minas aproveitou uma promoção e chegou na cidade logo depois do carnaval. Eu quero conhecer a Igreja São Francisco. Por que você quer? Porque eu acho que lá é muito bonito, tem ouro, né? Lá é muito linda. Ivone viajou para realizar um sonho, ver o mar pela primeira vez. Lindo, maravilhoso. Qual foi a sensação? Achou diferente do que você pensava? Eu superei as minhas expectativas, né? Porque eu, nossa, eu fiquei encantada. Eu não achava que era tão lindo assim, né? Que a gente via por televisão e tudo, mas é lindo demais. E tinha gente que ainda estava sonhando com o carnaval. Uma festa maravilhosa, inesquecível, né? Os baianos recebem a gente como ninguém e com certeza a gente está pronto para voltar o ano que vem. Antes de ir embora, Fabi Lani decidiu comprar uma lembrancinha para a mãe, que ficou em Cuiabá. Muitas outras lembranças também vão ser levadas na memória. A gente visitou o Farol da Barra, a gente visitou algumas praias, é muito bonita a cidade. Parece que a energia na Bahia não é uma cidade, é um estado de espírito, é bem legal. Olha aí, a movimentação intensa. O nosso verão continua, né? As nossas festas vão continuar aí, perdurar até o março, né? O final agora de fevereiro. E lembrando, né? Começou aqui o carnaval, acabou o carnaval, aí já começou o carnaval em Porto Seguro, o Carna Porto, muitas atrações que tocaram aqui no carnaval. Aí já está chegando o quê? Micareta, daqui uns dias é micareta de feira, não é isso mesmo? Aí começam as micaretas aí pelas cidades do interior. Aí depois já é São João, quando a gente imaginar, já é verão, já é carnaval de novo.